Olá amigos do canal Kisa, trago hoje um teste do nosso multímetro digital, eu não sei se é assim que pronuncia mesmo, é a Neng 118A, é 118A o modelo dele, vamos medir hoje tensão direta, tensão DC, já peço aos amigos aí para deixar o like, se inscrevam no canal e ative o sininho da notificação pessoal, se vocês quiserem outros testes com esse multímetro eu posso fazer uma sequência de vídeos, ele é muito legal, tem aqui um LED, para iluminar alguma, sei lá um painel de controle lá, de disjuntores né, um sensor, para ver sensores, detectar né, fios energizados, o que estiver energizado ele detecta, e também ele tem a função lá de descobrir qual é que é a fase neutro né, em uma tomada, certo pessoal? Ele é muito completo, ele usa duas pilhas palito, aqui eu uso pilhas recarregáveis, certo? Muito fácil de acessar as pilhas né, tem essa parte aqui ó, você pode, olha tá bem na mão ó, na palma da mão, tá vendo pessoal? Que legal, ele vem com a proteção nas ponteiras tá, para quem não sabe ponteira isso aqui ó, ele vem com a proteção aqui ó, para a pessoa transportar no bolso, certo pessoal? Pessoal, pessoal se inscrevam, a maioria das visualizações vem de não inscritos pessoal, por gentileza, nosso canal precisa crescer, para a gente ter monetização, para comprar mais equipamentos, para fazer esse tipo de trabalho, tá pessoal? Agora hoje a gente vai fazer só esse teste, é um teste muito básico, muito rápido, a gente vai fazer o teste aqui da nossa placa, que a gente já fez aqui um vídeo, vários vídeos aqui no canal né, E vamos que vamos pessoal, adaptei aqui, essas duas garrinhas né, essas aqui ó, essa aqui é positiva, aqui é negativa, certo? Para fazer o teste aqui da tensão, que vem do nosso, nossa placa de step down, certo? Que é de 12.62, certo? E vamos lá, a gente vai ver aqui, como que funciona essa placa né, como que ela carrega, células como essa aqui ó, do modelo 18650, que ela pode ir de 3.7 né, Ela tem uma, ela pode, você pode carregar lá no máximo até 4.20, o ideal é o 4.20, mas, tem um carregador que carrega até 4.30, Mais um carregador, mais um carregador, padrão, não pode ser qualquer carregador, certo pessoal? Porque senão ela esquenta e pode até, pegar fogo, eu estou usando essa aqui para, eu substituí a bateria original desse rádio, por essa daqui, funciona perfeitamente. Bom pessoal, vamos lá, esse aqui, essa plaquinha, uma placa BMS, carrega esse tipo de célula, certo? Elas são carregadas em série, em série assim ó, positivo e negativo, tá? E são para 3 células como essa, olha aí pessoal, tá? Então aqui ó, iria a primeira série né, se eu fosse ligar, aqui o positivo, esse aqui e aqui ó, para carregar, certo? Vamos medir aqui a tensão na placa, a tensão tem que ser no máximo até 4.20 né, Vamos ver se realmente a plaquinha tá, mandando essa tensão né, para a célula, certo? Vamos lá, olha lá, tá mandando, tá muito bem calibrada essa placa, olha lá, 4.20, E é isso pessoal, a próxima série seria das duas células em série aqui ó, 8.40, então 4.20 vezes 2 vai dar 8.40. E aqui pessoal, seria a terceira série que é no positivo geral, que vai dar a tensão geral da fonte, entendeu? Vamos fazer o teste de cada célula, quanto que ela vai chegar em cada célula? O teste é assim, a gente pega aqui o negativo geral, e esse fio aqui que vai na primeira célula. Olha lá, atenção, 4.20, certo pessoal? E como essa parte aqui vai no positivo negativo, da próxima célula, então esse aqui vai no positivo, olha lá, 4.20. Tá muito, muito bem, uma tensão muito bem calibrada, certo? E seguindo essa lógica aqui ó, essa aqui é a última série, vai no positivo negativo né, da série do meio, que é essa aqui a terceira série né, Essa aqui seria a segunda série, essa aqui é a terceira série. Aqui o negativo vem aqui, e o positivo vem aqui no positivo geral. Tem que ser, ah, 4.21. Então, a gente percebe aí, que a placa está funcionando perfeitamente né, mandando 4.20 no máximo, 4.20 volts né, no máximo para cada célula. Então, se a gente fosse ligar as células, a gente ligaria elas assim ó. Então, olha lá, olha lá, essa aqui é a ligação em série, certo pessoal? Então, cada célula dessa, receberia uma tensão como essa que a gente mediu, de 4.20 que é a tensão que a gente quer carregar no máximo né, essas células, certo pessoal? E é isso, hoje é, esse é o nosso vídeo de hoje, desse multímetro, se vocês quiserem mais vídeos pessoal, ele mede, tem escala de capacitores, ele promete ser True RMS, e tem vários recursos, A gente pode ir fazendo um review aí, de vários recursos dele, entendeu? E conforme vocês forem aí, comentando nos comentários, tá pessoal? Deixe o seu like, se inscrevam, e muito obrigado por ver esse vídeo até o final, um grande abraço.